e vocês aí mulher que gosta de plantar flores aqui ó uma dica boa que eu vou dar pra vocês ó corta o litro de refrigerante dois bigos de refrigerante encaixa um no outro aí depois vocês pegam uma faca quente e vai furando aqui ó pra um colar no outro e aqui não solta você pode fazer sem medo que não solta aí tá vendo as marquinhas ó pega uma faca quente encaixa um no outro aí depois tem que encostar no outro é fazer cada dois centímetros pertinho do outro pode não ter problema beleza fica até bom para a água filtrar na hora de regar ó e aqui você esquenta a faga de novo aí vai fazendo os furos em redondo ó faz quatro furos cada furo você planta um pezinho de flor dentro aí tá vendo ó fiz dois aí ó isso aqui eu fiz com garrafa daquele de vinho branco aí ó ó pra vocês que legal tá vendo e aqui tá aí ó quem gostou da minha dica aí vocês entra no meu canal youtube vocês vão ver muita coisa interessante aí que eu tô fazendo aí minha gente não se esquece se inscreve no meu canal porque o meu canal tá com 63 mil visualizações escrito que é bom não tem só tem duzentos e quarenta e cinco inscritos vamos querer escrever no meu canal aí gente para quem tá gostando das minhas idéias aí ó garante que as mulheradas vão gostar de ver esses vídeos para quem ama flor você pode pintar na área fica muito lindo mesmo aí ó tô ensinando o jeito de fazer ó vocês cortam dois bicos do litro refrigerante aí vocês encaixam no outro você pega uma faquinha e vai furando ela quente no litro que aí se ele solta um no outro tá vendo aí aqui em cima vocês faz o corte com a faca quente ó faz redondinho do jeito que vocês gostar redondinho ou quadradinho aí cada furo vocês plantam um pedrinho de flor eu faço igual eu tô fazendo aqui é eu aqui ó o outro aí ó fiz dois ó tá vendo aí que legal fica muito bonito até mesmo você colocar uma lâmpada dentro você que tem dado em casa fica muito bonita com a lâmpada dentro ó vai ser quem gostou do meu canal aí se inscreve por gentileza tá bom que assim vou colocando as coisas novas nos canais e vocês vão amar tenho certeza